Duas Lágrimas do Orvalho Duas Lágrimas do Orvalho Os amantes infelizes deveriam ter coragem para mudar de caminho Os amantes infelizes deveriam ter coragem para mudar de caminho Pelo amor damos alma, damos corpo, damos duro, até cansarmos na jornada Mas quando a vida se acalma, o que era amor é saudade e a vida já não é nada Se estás a tempo, recua Amor dá-se ao coração, mata o passado e sorri Mas se não estás, continua Disse-me isto, minha mãe, ao ver-me chorar por ti Mas se não estás, continua Disse-me isto, minha mãe, ao ver-me chorar por ti